Luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Essa luz de Cristo foi crescendo a cada dia, em cada reflexão, em cada partilha da palavra, em cada testemunho. E é esse amor e essa luz que nós queremos para esse Natal. Poder refletir acerca da palavra de Deus foi maravilhoso, foi um momento de crescimento espiritual nessa pandemia. Para mim foi tudo novidade, as passagens das leituras da Bíblia, as reflexões, por ser online, encontrar os amigos, fazer novas amizades. A gente não achava que nem ia fazer a novena de Natal. Aprendi muito com o grupo online, principalmente, e o meu grupo também está muito feliz de ter participado. Nós aprendemos muita coisa com a troca de aprendizado umas das outras, das outras pessoas. A gente conhece pessoas novas e aprende mais sobre a palavra de Deus. Foi edificante para um Natal mais santo, justo e melhor para todos nós. Podemos conhecer um pouco mais das histórias de Jesus e de como nos preparar interiormente para essa grande chegada. Como animadora, foi um desafio surpreendentemente maravilhoso, pois quando abracei essa causa, eu não sabia que tinha adquirido o coronavírus. E durante os dias da novena, que coincidentemente foram os mesmos do meu isolamento, eu descobri que a novena era o meu ponto de paz e de equilíbrio. Eu pude recarregar as minhas forças e energia em Deus para continuar lutando contra o vírus. Nos deu a oportunidade de, além de participarmos com os nossos amigos, encontrarmos todos os dias os nossos pais e os nossos sogros, que moram fora de Londrina. Agradecemos a Deus essa maravilhosa e abençoada oportunidade. Nós participamos das equipes de Nossa Senhora. Gostaríamos de agradecer a oportunidade que nós tivemos desse momento. Agradeço essa abençoada ideia da novena online de Natal, pois assim como eu, muitas outras pessoas puderam participar em conjunto com a comunidade. Cada uma das 14 participantes se esforçou para conseguir driblar a tecnologia e participar online. Foi uma novena abençoada e amparada pelos anjos. Conseguimos ficar bem unidos, mesmo à distância, com pessoas de Curitiba, de Maringá, de Londrina. Foi um momento de muita fé, de muito amor. E agora eu me sinto preparada para o Natal. Atuar como animadora da novena foi vivenciar a frase Por Jesus, com Jesus e para Jesus. Fui agraciada com a bênção divina. Cada encontro é sempre uma reflexão nova que a gente consegue extrair e tem sido uma experiência muito gostosa. Para a gente estar fortificando nossa fé junto com pessoas que a gente gosta, principalmente nesse período de pandemia tão atípico que a gente está passando. Eu quero agradecer a igreja por ter me dado essa oportunidade, dessa novena maravilhosa. Foi uma experiência muito boa, muito gratificante, pois pela primeira vez participamos de uma novena através da videoconferência. Achamos que foi muito válida a nossa participação. Foi uma benção na minha vida de chegar aqui até a minha casa. Eu que moro bem distante trouxe muita alegria, muita alegria, muita paz, muita confirmação do que é ter Deus presente na vida da gente. Que esse Natal vai ser muito mais especial para mim e para a minha família. A alegria foi dupla. Conduzimos dois grupos de novena de Natal. O grupo do residencial onde resido, Florais, e o grupo com minha família. Foi uma experiência maravilhosa essa novena de Natal virtual. Eu pude conhecer pessoas incríveis e agregou muito conhecimento na minha vida. Com certeza o meu Natal vai ser bem diferente. Depois de sete anos eu pude novamente participar desse preparo do nascimento e da chegada do menino Jesus. Eu sou professora, dou aula no período noturno e se não fosse essa proposta, seria mais um ano que eu não poderia participar. Quão grande é tu, quão grande é tu, então minha alma canta de Senhor. Essa foi a primeira novena que eu participei da minha vida. Eu nunca havia participado de uma novena. É tanto que antes de eu ir eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, como que é uma novena? Eu não sabia. Foi uma experiência que Deus colocou na minha vida. Eu me sinto muito mais preparada espiritualmente, eu me sinto com muito mais fé para o que vai vir. Não importa que o nosso Natal não vai ser mais como eram os nossos Natais anteriores, porque você tem que ter confiança em Deus. Foi uma experiência muito enriquecedora. A forma como foi feita, fazendo a leitura diária de cada evangelho, refletir sobre o amor, a caridade, a solidariedade, o perdão. Como estamos vivendo tudo isso? Nossa novena foi maravilhosa. Tivemos duas restaurações de matrimônio, reavivamento da fé e retorno para a missa, reavivamento da amizade e da família. Toda vez que nós fazemos presenciais aqui no condomínio, no máximo duas pessoas participam. E esse ano, por causa da pandemia, eu fiquei pensando que não seria diferente. Mas, para graça de Deus, a tecnologia nos ajudou muito, pois nós dobramos esse número. Nós tivemos uma boa participação, inclusive de uma ex-ezinha que está agora morando em Marília. Foi uma bênção. Foi a ação do Espírito Santo agindo em todos. Realizada somente com a Bíblia e por videoconferência, fez com que a gente conhecesse pessoas novas e estivéssemos um pouquinho mais perto daquelas pessoas que nós não pudemos estar fisicamente ao lado neste ano de 2020. Foi uma bênção. Eu gostei do nascimento de Deus na mãe diretora. E depois que eu disse o sim, que eu queria ser uma coordenadora, eu fiquei morrendo de medo. Porque, primeiro, eu ia falar de Deus às pessoas. E, segundo, eu não entendia muito de tecnologia, de celular, nada. Éramos sete pessoas de Londrina, Bandeirantes e até dos Estados Unidos. Graças a Deus deu tudo certo. Eu estou muito feliz. Muitas bênçãos aconteceram nessa novena. Essa novena foi uma grande alegria. Veio para ela me ensinar. Veio para me ajudar a me preparar para o Natal. Fazer a novena pelo vídeo, devido à pandemia, mas teve o solado bom. Porque podemos rezar com membros de nossas famílias, mesmo eles morando em outras cidades, às vezes um tanto distante. A novena de Natal online foi iluminada pelo Espírito Santo para nos unirmos espiritualmente e nos prepararmos bem para o Natal. A saudade e a solidão deram lugar à alegria, à gratidão, ao amor e à partilha aos irmãos. Um Natal diferente e abençoado. Nossa novena de Natal foi diferente, mas, graças ao apoio e subsídio de vocês, realmente fomos muito abençoados. Vamos exaltar e glorificar seu santo nome, Emmanuel, hoje e sempre. Obrigada, meu Deus. Fazer a novena online foi uma grande experiência para nós. Conviver com pessoas que até conhecíamos, mas nunca discutimos questões de fé e não participávamos desse momento. É o Espírito Santo agindo na nossa igreja, encontrando novas formas de evangelizar. Eu adorei a novena de Natal. Eu pude aprender mais sobre Jesus, sobre a história dele. Pude ver minha catequista, meus amigos, o padre. Foi um momento muito especial nesse Natal. A nossa novena do Natal foi diferente. Através dessa pandemia, veio muita tristeza, mas também veio muitas coisas boas. Meus filhos estão todos separados, todos longe da família. Um no Mato Grosso, outro Curitiba, São Paulo, Fonte Iguaçu, Londrina. E agora, nesse final de ano, na novena do Natal, Jesus tão maravilhoso fez nós se unir e celebrar a novena do Natal, o nascimento de Cristo em família. Agradeço a Deus, primeiramente, de ter essa oportunidade de fazer a novena em casa, reunido com os filhos. E pra gente a novena é fundamental pra preparar os nossos corações nessa época tão importante que é o Natal. Nos aproximou, ainda mais com as pessoas que estão ao nosso redor. O que é o Natal, filho? Natal faz a gente ficar feliz. Boa noite, pessoal. Vamos acender a nossa luz de Natal que brilham dentro de nós. Aqui nós aprendemos a trabalhar nesse celular virtualmente que nós não sabíamos fazer. A sua equipe nos ensinou. E com isso, nós tivemos a grande satisfação de levar as nossas famílias, tanto daqui de Londrina, como de Arapongas e Humorama, a participar dessa novena de Natal maravilhosa. Este ano, tão difícil, fizemos uma novena de Natal diferente, online. Longe, porém perto espiritualmente, partilhamos com os irmãos, valorizamos o sorriso nos olhos, o aperto de mão e o abraço. Aprendemos muito e temos a certeza que Jesus está feliz com a nova maneira de celebrarmos o verdadeiro sentido do Natal. Foi com grande alegria que a nossa família participou dos encontros da novena de Natal. Fazendo com que a palavra criasse vida e esperança no coração de cada um de nós. Foi muito bom, mesmo à distância, estando longe dos familiares, a gente poder se reunir, ler a palavra, discutir, refletir a respeito dela em família, com os familiares da minha esposa, os meus pais estarem participando. Foi um motivo de muita alegria. Para nós foi uma alegria muito grande e uma preparação muito boa para o Natal, em família, com todos que estiveram presentes. A gente agradece muito ao convite e de poder ter participado com todos. Agradecemos a oportunidade de compartilhar e receber o Evangelho durante o período do Advento com o nosso grupo. Obrigado por nos orientar a levar a igreja para fora. Foi a primeira novena como animadora e isso por si só já foi um crescimento e algo tão enriquecedor que não tem nem palavras para dizer o que foi. E também pelo fato de que eu não estou em Londrina e isso me proporcionou um reconectar com Deus e também com as pessoas com quem eu participo e partilho muito da minha vida dentro do grupo. Foi muito bom os dias que nós passamos, os momentos de oração, de preparação para o Natal. Foi uma oportunidade de estarmos reunidos, mesmo distante, né? É uma alegria imensa em poder participar dessa novena para podermos prepararmos para a chegada e comemorar o aniversário do Menino Deus. Participar da novena me proporcionou a alegria de compartilhar o Evangelho e crescer na fé, no amor e na esperança. Neste ano, quem imaginava viver um Natal atípico, diferente, por conta da pandemia, não imaginava que pudesse receber dentro de minha casa a chegada do Espírito Santo e nos prepararmos para um Natal de uma maneira maravilhosa. O governo online 2020 vai ficar marcado em meu coração pela novidade. E agradecer a Deus por ter proporcionado a possibilidade de ter participado do grupo de oração, do nosso GBR, do grupo de casais e de todas as reuniões da nossa novena. Busquemos Jesus neste Natal. Ele é o nosso Salvador. Feliz Natal!